Mas eu sei que Deus faz a gente passar por isso, porque eu sei que tem coisa muito maior pra gente. Quando a gente estiver lá na frente, a gente vai olhar e vai falar, cara, valeu a pena ter perdido tudo aquilo. Mas a gente tá junto, né mãe? É, a gente tá junto. E cheia de suspense, né minha gente? E suspense não, porque eu fiz tanto suspense no Instagram, nem tanta história que vocês já sabiam de tudo. Estamos de casa nova, finalmente nós conseguimos o nosso cantinho, né amor? Vamos sair da casa dos meus pais, gente. Deus nos abençoou com o nosso próprio cantinho no YouTube. Gente, vocês não tem noção do quanto eu sonhei pra gravar esse vídeo, eu não sonhei nem como é que eu começava a gravar esse vídeo. Do tanto que eu tava ansiosa pra gravar ele. Ih, eu tô aqui. Ah, eu olho essa foto. Eu tô aqui pra mostrar pra vocês o tour pelo nosso novo cantinho, nosso apartamentinho. A gente gosta de um apartamento, né amor? Serve de um voltando pra outro, mas a gente veio por um e eu fico muito melhor. Deus deu tudo muito melhor e assim, eu tô muito feliz. Então, bora ver se tudo faz a gente. E sejam bem-vindos a nossa sala, minha gente. Essa sala é uma gigante. Já vou pedindo perdão pra vocês pelo Apple, logo a gente já vai resolver isso. E a sala é assim, ó, bem grandona. Entra uma merda luz aqui em cima, porque eu vou gravar o melhor dessa casa. Pelo amor de Deus, gente. Quando eu saí daquele meu antigo apartamento, uma das coisas que mais me ofremiu foi quando eu tive que despedir daquela janelona lá da sala. Pra quem me acompanha há muito tempo sabe que eu era muito, mas muito fã de uma janela grande, com uma luz legal. Pra gente que grava vídeo, né, ainda mais que usa a luz do dia, isso é muito importante. Quando eu saí daquele apartamento, gente, eu fiquei, assim, muito mal de ter que me despedir daquela janela. Mas algo dentro de mim que falava que Deus ia me dar uma coisa muito melhor. O que é isso aqui, querido? O que é aquela janela que é tudo isso aqui? Deus me deu uma porta. Aqui temos uma mega porta de encontro de correnta. Achei muito maravilhosa. Aí entra uma mega luz aqui pra sala. Fica tudo muito gostoso, assim, o ambiente, sabe? Vem cá, produção. Logo aqui a gente já tem o que? A nossa sacada. Ó, aqui temos uma sacada, ó, bem gostosa. Ela é bem grande, bem espaçazona, assim, ó. Vai dar pra Manu correr bastante aqui. Só que o que a gente vai ter que providenciar aqui é uma telinha pra pôr aqui, né, amor? Tem que colocar essa, ó. Tem que colocar uma telinha aqui, ó, porque aqui tá bem perigoso pra Manu. Não, Manu, vai brincar de... É, de trepar. E essa daqui é a nossa sacada linda, maravilhosa com esse piso que eu amei demais. Ai, gente, vocês não tem noção do quanto que eu sonhei com piso de porcelanato. Então é por isso, assim, que eu tô muito empolgada. Porque essa casa aqui, ela tem os seus defeitos. Mas ela é, tipo assim, do jeitinho que eu sempre quis mesmo. Com o piso que eu sempre quis. Com isso aqui que eu sempre quis. Eu amo casa com vidraçaria. Eu amo casa que entra luz, que é arejada. E aqui, tipo assim, é muito arejada. É muito gostoso. Então vamos continuar? Essa daqui é a nossa sala. Isso aqui a gente vai ter que dividir ela bem com a cozinha. Então nessa parede aqui, eu vou colocar o sofá. Nessa parede aqui, eu vou colocar a raque. A gente tá pensando toda numa decoração. Não tem ideia. Então isso daqui vai ser transformado com a nossa decoração. E queria que vocês vão acompanhar tudo. Porque eu vou gravar tudo pra vocês. E a nossa mesa, a nossa sala de jantar, vai ser junto aqui também. Então a nossa mesa de jantar vai ficar nesse espaço aqui. Que logo aqui é a nossa cozinha. Gente, a nossa cozinha, não é desse tamanhozinho. Mas ela é maravilhosa, bonitinha, manchegante. Muito importante, entendeu? A gente dá uma espalhada nos móveis aqui. Mas ela é bem pequenininha mesmo. Porque a intenção da pessoa da casa era fazer uma sala-cozinha. Só que não colocaram um balcão no meio da casa. Então não teve essa divisão e aí vai ficar estranho. Então a gente vai ter que socar tudo que a gente tem na cozinha naquela cozinha. Vem cá pra vocês verem. Sejam bem-vindos na minha cozinha. Essa aqui é a minha cozinha, gente. Não tenho muito o que mostrar. A cozinha é bem pequenininha. Então a gente tava planejando aqui de colocar o fogão aqui. Que aqui já tem espaço pra colocar o botijão de gás. Então a gente vai colocar o nosso fogão aqui, o botijão aqui. A pia, eu amei porque ela é bem grandona, bem espaçosa. Então tem bastante espaço aqui pra me bater meus nip. Aqui temos essa janela assim que é bem gostosa. Então entra um feitinho, entra um ar aqui dentro bem gostoso. Aqui a gente vai colocar a gaveteira. E os nossos armários de cozinha, a gente vai ter que colocar tudo nas paredes, né amor? A gente vai colocar um armário aqui. Eu vou ver se eu providenciei algumas prateleiras pra colocar aqui, ó. Pra me aproveitar todo esse espaço que tiver nessa cozinha, entendeu? Principalmente assim, nas paredes. Porque aqui mesmo não tem muito o que fazer, né minha gente? E assim, vai ficar uma cozinha bem pequenininha pra uma pessoa habitar aqui dentro só. Eu, no caso, né? A gente nunca vai cozinhar juntos. Só na pia que é o cedo. Não, porque você lava a louça e eu cozinho isso aqui um de cada vez. E logo aqui, minha gente, tem o quê? Uma arinha pra você estender roupa. Ela tem seus defeitos, ainda precisa arrumar. Tem muita coisa aqui no apartamento que ainda não tá pronta. Então essa parte aqui eu vou até botar sempre a porta fechada pra ela não vir aqui de jeito nenhum. E aqui é uma arinha bem pequenininha. Só pra estender roupa mesmo, quando precisar. Eu vou vir estender rapidinho e vazar daqui porque dá nem medo de ficar aqui. E aqui já fica a janela do meu quarto. A cozinha não tem como mostrar, às vezes eu vou decorar essa cozinha inteirinha. Ela vai ficar um cubiquinho, bem bonitinho, bem, ó. Vocês não têm noção. Aqui na frente, a gente tem a área que a gente vai ficar a máquina de lavar pro Gabriel lavar roupa. Então já tá tudo preparado aqui. Aqui na frente, a gente vai ficar a minha máquina de lavar pro Gabriel lavar. Vai lavar roupa pela primeira vez na vida, hein, mãe? Vem aqui. Aí pra cá, já é os quartos. Tinha um novo essa casa toda branquinha. Porque pra gente ficar bem bonito, fica bem chique, né? Tá, puta hora. Tem riqueza aqui. Aqui a gente tem... Aqui já temos o nosso banheirinho, que também é bem piririnho, mas é bem aconchegante. Assim, tá tudo muito novinho, gente. Então, é... Tá tudo lindo, maravilhoso. A pia do banheiro, ó, já tá bem bonitinho, bem completinha, ó. Já tem tudo aqui de abrir. As gavetinhas, tudo certinho. Tem até uns negócios lá que eu não sei o que que é. Aí aqui tem esse espelho mega grandão, que eu amei ele demais, gente. Com essas prateleirinhas aqui, ó, vai facilitar a minha vida pra colocar os treinos. Só meu, né, Gabriel? Porque você não vai ter nada pra colocar. Só se escova e vai lá, hein, mano? Só se escova e de dente. Ih, dá pra eu fazer várias fotinhas aqui e conversar com vocês. Cara, eu quero encher essa casa de espelho porque facilita muito a minha vida. E esse daqui é o quartinho da Ilustre, Manuela. Ah, Manuela, um quarto muito chique aqui da casa. Eu já conheço, né, gente? Olha esse quartinho, que focura! É bem do tamanzinho de um quartinho de bebê mesmo. Aí ela foi privilegiada com essa mega jaralona aqui, ó. Tem essa jaralona aqui, que eu acho que a gente também vai ter que colocar até ali. Ele é bom. Muito bem. O Elfio tá grande! Mas enfim, vai fazer tipo uma brisqueta ao pé, entendeu? Pra ela ter um brinquedo pra brincar e não mexer nas minhas decorações. E esse aqui é basicamente o quartinho dela. Agora tem o nosso quarto. O nosso quarto vai tá um pouquinho escuro. Porque foi o único lugar da casa, assim, que não tem uma janela com muita iluminação do dia, né amor? A gente vai ter que comprar aí uma iluminação muito topa pra colocar lá no teto. Porque aqui não tem muitas iluminações. Então esse aqui é o nosso quarto. E esse aqui é o nosso quarto. Ele não é um quarto maior, ele é mais luxoso. É um quarto bem de bomba, daquele tamanho proporcional, entendeu? Eu queria muito que esse quarto fosse o maior, pela quantidade de coisa que a gente vai ter que colocar aqui dentro, né amor? Graças a Deus, os nossos móveis são pequenininhos. Então a gente vai conseguir aqui colocar os negócios. Então aqui vai ficar o nosso escritorinho, onde a gente vai trabalhar, trampar o dia inteiro, tem que sei o quê. Aqui eu vou potenciar o lugar onde eu vou me maquiar. A minha penteadeira, então eu vou deixar a minha penteadeira bem maravilhosa, que eu mesmo criei com as minhas ideias e com acompanhamento de decoração. E aqui vai ficar a nossa cama e o nosso porta-roupa, que basicamente nosso quarto é esse. E esse aqui é o nosso novo cantinho, gente. Quis mostrar pra vocês ele vazio, porque ele é tão bonito vazio, né? Não sei se vai ficar tão bonito quando as crianças estiverem aqui. Com certeza vai ter que ficar, porque foi raro. Se eu vou saber decorar tudo bonitinho, mas Deus me agraciou também com o agrado de comprar tudo novinho. Então todos os móveis também vai estar novinho. Ai, Rebeca, por que vocês estão esbanjando dinheiro, tem dinheiro pra dar e vender? Oh, se fosse assim, né amor? Ah, se fosse assim, dá uma bala. Ah, se fosse assim. Muito trabalho, gente. Pra quem conhece a nossa história, sabe? Tudo que a gente passou, tudo que aconteceu com a gente. Quando a gente teve que sair da nossa casa, ir pra casa dos meus pais, perder muito emprego, perder... Meu Deus do céu. A nossa vida financeira foi pro buraco. E só Deus sabe o quanto foi difícil pra gente ter que voltar pra casa dos meus pais e depender do dinheiro deles. E, nossa, gente, ó, só Deus sabe o quanto é difícil. Só quem já passou por isso sabe. E eu lembro que quando a gente tava saindo lá do apartamento, que a gente tava indo pra casa, que eu vi todos os meus móveis, que também tava novinho, porque a gente tinha acabado de casar. E eu vi todos esses móveis indo lá pro porão da minha casa. Meu Deus do céu, onde eu sabia que ia pegar umidade, onde eu sabia que ia estragar tudo, que ia entorpar tudo. Eu sabia tudo que ia acontecer. E eu lembro que eu fiquei questionando muito a Deus, sabe? O que que tava acontecendo. Tipo, nossa, Jesus. O Senhor me deu casei, ganhei tudo bonitinho. O Senhor me deu tudo e vai tudo embora de novo. E eu lembro que nesse dia Deus falou lá no íntimo do meu coração, de que Ele ia me dar tudo de novo. E Deus tá dando tudo de novo. Então, por isso que vale a pena ser fiel, né? Só que Deus não tinha me avisado, né? A gente tá cheio de gratidão a Deus por essa nova fase da nossa vida, né? Que eu tenho certeza que vai ser muito incrível. E eu vou gravar muitos vídeos aqui. E eu vou acontecer muita coisa aqui, esse hélio. Eu tô... Meu Deus, não sei o que falar. Então é isso. Nunca na minha vida que eu imaginei no meu humilde pensamento de que eu moraria num lugar tão bom. Hoje eu já tenho uma fé maior, eu tenho certeza, porque ele vai dar algo meio maior pra gente, né? Não, amor? Isso aqui é só o início do que Deus tá fazendo na nossa vida. E é o que eu tenho pra falar pra vocês aí de casa também. A gente tem a fé, a prevalência, por mais que você esteja no fundo do bolso, na pinta-aíba, sem dias nenhum no bolso. Adora a Deus do mesmo jeito, seja grata a Deus do mesmo jeito. Porque se você for fiel no povo, Deus vai te colocar no muito uma hora. A gente ainda não tá muito, muito, não, né, amor? Estamos chegando lá, né, gente? Ai, eu tô muito feliz, muito feliz, muito feliz. Nos próximos vídeos agora, vai ter vlog da mudança, vai ter vlog da gente comprando tudo novo. Porra, cês tão curiosos, cês tão curiosos pra saber os nossos móveis, o que a gente vai comprar, tem certeza. E cês vão acompanhar, a gente vai nas lojas, vou levar tudo vocês comigo, porque agora cês fazem parte da família. Deixa muito like se vocês gostaram do vídeo, se vocês ficaram felizes pela gente. Comenta aqui embaixo o que que você achou do nosso novo cantinho. Esse aqui vai ser o cenário do vídeo agora, querido. Um clarinho, bem bonitinho. Ai, eu tô mais bonita nesse clarinho. Tô mais bonita no vídeo. Tá, até o que vai entrar, né? Agora eu vou precisar passar tanta maquiagem. O luz do sol vai entrar e vai deixar muito bonita já. Manda esse vídeo pra todo mundo. Se você sabe aí, uma amiga que gosta de decoração, que gosta desse negócio de montar a casa nova, manda esse vídeo pra ela. E pra ela acompanhar essa nova playlist de mudança que vai vir por aí, porque vai vir muita coisa. Tô preparando muita coisa pra vocês, hein? Jesus é o caminho, minha gente. O resto é o que, amor? Desvio! Desvio! Um grande beijo e até o próximo vídeo. Até os próximos vídeos, queridos. Cês me aguardem nesse canal.